Mas dizem que não existe enterro de anão, né cara, então... Existe sim, mano. Eu ia com o anão pra faculdade de engenharia, eu ia com o anão, o anão era mó meu amigo, né. Aí tal, ia embora com uma menina também, que era mó bonita. Eu tinha 16, 17 anos, entrei bem cedo na faculdade. Aí tal, mas linda, era a única que tinha na sala, só tinha homem na sala de engenharia. Tinha 29 alunos, já era civil. Aí ela ia com a gente, a gente ia zoando, e eu notei que o anão era doido por ela, sabe. Daí o anão ficava no ônibus comigo. Tem medo de anão? Conhece o papo, querém? Conheço, conheço. Ele tem analfobia, é medo de anão. Ele tem medo de verdade mesmo, ele tem medo. Não, mas esse anão aí que eu tô falando, ajudava ele a subir no ônibus, tudo. E a menina ia junto. Aí um dia, não sei, a menina ficou comigo. A menina ficou com você, a mais bonita da sala ficou com você? É, pô, ela ia embora junto com a gente, morava na mesma região. Aí ficou uns quatro meses dando uns pega com a menina, e o anão virou a cara pra mim. E não queria nem que eu ajudasse, mas, tipo, ele ignorava, saia primeiro, já tinha pego um ônibus. Caramba, isso não é de Deus não, a pessoa faz isso não. Aí três anos depois ele morreu, cara, atropelado por uma moto. Foi jogado a uns... Mas que história ruim, hein, que cê contou agora. Já pra deixar o programa, né, e morreu uma aguada comigo aí. É, velho, daqui a pouco cê... Ele não puxa seu pé porque ele não alcança a cama. Mas você não tem o mínimo de remorso não, cara. Não, mas eu não... Não foi por... Eu não... Sei lá, eu não lembro direito, porque faz tempo, mas... Eu acho que eu não imaginava que ele tivesse essa paixão pela menina, assim, né? Aí você ficou... É porque os anãos... Tem uns anãos que é meio bruto também, são brabos. É, sim, em Barretos uma vez, eu fui falar pro anão, eu tava fazendo reportagem em Barretos, eu falei, mano, vamos falar na rádio aqui? Daí ele falou, não, vamos, tá? Ele tava com um churrasco, com uma cerveja na mão, sabe? O churrasco, parecia uma raquete na mão dele, a cerveja também enorme, assim. Aí eu falei, não, eu vou falar no ar que cê é anão, aí cê fala que vem pro rodeio montar num pônei. Daí o anão falou, tá me tirando, mano? Daí me deu uma bica na canela, e saiu assim, faz... Aí eu falei, caramba, eu fiquei sem reação. E doeu, porque ele deu uma bicuda na canela. Falei, meu, mas... Por que que eu não vou bater no anão? Apesar dele ser mais velho que eu, se eu der um soco nele, nem o pessoal vai vir, vai me prender, né? Eu não deixei por essa, nem, mas eu apanhei do anão, nem. Eu fui no CTN, sabe o CTN? Sim, sim. Aí o caba me apresentou e disse, olha, esse aqui é meu amigo, fulano de tal, e esse aqui é meu amigo, o anão. Você me apresentou como anão, o caba. Isso aí, anão, tudo bem, anão? Tudo bem. Aí nós tiramos uma foto, aí eu postei a foto em rede social, coloquei assim, eu, meu amigo fulano, meu amigo ciclano, no camarote e o anão. Rapaz, esse caba pegou raiva, mandou uma mensagem me esculhambando. Você não deu o anão, cara? Então, mas eu não sabia o nome dele. Aí ele falou assim, seu energúmeno. Começou com energúmeno. Aí eu não sabia o que que era, eu digo, o caba gostou aqui da foto que eu postei. Seu sem cultura. Como é que você vem me chamar de anão? Sem nem me conhecer. É uma ideia, rapaz, me apresentaram sem como anão. Agora eu não tenho culpa. Fale seu nome, vai pedir desculpa na humildade, tire a foto do ar. Agora quando eu vejo o anão nesse anão aí, lá no lugar, faço de conta que nem vejo. Sobe pra cima aí. O cara ficou sentido, velho. Eu chamei de anão.